E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um novo jogo de Tubarão, Tubarão de duas cabeças, boladão, eu já cheguei a trazer há muito tempo atrás, um único vídeo desse jogo quando lançou, aí eu trouxe pra vocês mostrando, tá? E eu resolvi trazer uma gameplay hoje, porque o jogo tá lindo demais, tá topzera demais, então antes de começar essa brincadeira aqui, brota o like, arrebenta no like, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, se inscreve aí embaixo rapidão, minhas redes sociais também tá aí embaixo, rapaziada, entra aí no meu Instagram, adiciona o Tubarão lá, Começa a seguir o Tubarão lá, beleza, enquanto que foi todo mundo aqui, vambora galera, olha isso aí cara, olha que loucura, olha ele aí ó, Tubarão de duas cabeças, rapaziada, vambora aqui ó, se vocês quiserem eu mantenho uma série desse jogo aqui no canal, tá? Então eu vou ficar com os quatro jogos aí no canal, o Dragão, os dois tubarões e mais esse tubarão aqui, Hungry Shark, duas cabeças, malandro, beleza, vamos selecionar aqui ó, até apareceu promoçãozinha aqui pra mim, vou fechar aqui galera, vamos fechar aqui, beleza? Vamos aqui ó, vamos ver, esse aqui é o primeiro tubarão, beleza, tubarão simplesinho aí, beleza, é o baleiro tá, de bronze, isso aqui ó, o grande cabeça dupla branca, beleza, esse aqui ó, cabeça de martelo tá, vamos lá, cabeça de martelo, esse daqui ó, cabeça de martelo duplo, Ah, então será que todos eles tem, ó rapaz, deve ser todos eles de duas cabeças, rapaziada, ó, esse aqui é o Goblin, beleza, ó, ah, isso mesmo cara, ó, não, não, esse aqui, caraca, esse aqui é o zumbi, malandro, tubarão zumbi, rapaziada, caraca, tubarãozinho é esse? Que isso? Ele cresce? Terminatou, malandro, olha isso aí, agora esse daqui ó, megalodão, dupla cabeça, vamos ver aqui rapaziada, caraca, moleque, que isso cara, eu quero ver a jogabilidade como é que tá, olha esse aqui ó, Tilosauros, Tilosauros, vamos ver ele aqui, cara, duas cabeças também galera, tudo aqui é duas cabeças, mano, boladão, vamos ver se é outro aqui, caraca rapaz, tubarão dino, malandro, tubarão dino, que isso malandro, pegando fogo, e ele é o último, acho que ele é o último galera, acho que ele é o último, beleza, Então vamos lá, vamos selecionar aqui o tubarão branco de duas cabeças aqui, vamos embora pro jogo galera, vamos embora pro jogo aqui, ó, tem as ilhas todinha aí, beleza, selecione o mundo cara, ó, Brasil mesmo aqui ó, Brasil ó, Brasil ó, Brasil parceiro, vamos destruir no Brasil, nas praias do Rio de Janeiro, vamos sapecar todo mundo malandro, todo mundo mesmo, vamos ver se o jogo tá bom cara, vamos ver se o jogo tá bom, Na época que eu joguei o jogo tava maneirinho cara, tava maneirinho, não sei agora, olha lá, olha lá o Cristo, caraca malandro, olha isso cara, que é isso aqui ó, missões, coma 5 caranguejo pequeno, vai nadar por cima, caraca, tem tempo ali pra ler as paradas ali ó, caraca malandro, olha isso, a imagem dele é mais distante né galera, tem um portalzinho ali ó, ó, ele é um pouco baseado no, cara, aí gostei hein galera, Ih, não dá pra comer aquele bicho ali não, que bicho é aquele ali, também não dá não, é um caranguejo bolado malandro, pô, tubarão duas cabeças aqui, vamos ver aqui galera, vamos ver o que que tem nesse mundo aqui galera, vamos ver o que que tem nesse mundo, ele puxa um pouquinho mais lá do, opa, que isso, que isso moleque, que isso, é ouro parceiro, é ouro malandro, é ouro, beleza, show de bola, ih malandro, isso aí ó, pega tudo aí tuba, pega tudo aí ó, pega tudo aí ó, desce aqui embaixo, Caraca rapaziada, muito top, não sei nem se, isso aqui é um evento, alguma coisa desse tipo aí ó, beleza, show, pega tudo aí ó, ah moleque, aí sim, olha isso, ih, tem alguém atirando na gente, ah não, é dele mesmo quando pega o zorinho aí cara, isso aqui deve ser uma parada de bonificação né rapaziada, você chega aqui ó, tem 20 segundos ali pra gente ali ó, Que isso, duas cabeças é mais fácil pegar os ouro né galera, ó, 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 não sei nem se, se vale a pena do jeito que a gente tá fazendo aqui hein galera, é moleque, o bagulho aqui é louco mano, que isso moleque, o total de 2 mil de ouro, opa, parabéns, boa, curti hein, curti, um eventozinho pra gente aí ó, fechou aqui o portão, Uma parada que eu não gostei, que fica aparecendo propaganda na hora aqui ó, pega aí ó, ah nada, grita não que aqui é o tuba, fica aparecendo as propagandas aqui na hora do jogo cara, Maneiro também cara, é uma parada que eu curti demais, é a distância cara, o tubarão ele fica um pouco pequeno, não sei os outros maiores né, mas esse aqui pelo menos fica distante aqui do jogo aqui, caraca, tremeu até a tela mano, e aquele a gente não pega não, caraca, não pega não, não pega não viu, bombão ali ó, beleza, show de bola, Eu esqueço que aquela porcaria a gente não pega né, porque ele tem duas cabeças né, que isso aqui ó, mergulhador, não, caraca, vem, vem, que ele nadar aqui perto de tubarão, morre parceiro, toma, ah moleque, boa, tem um tubarão ali que a gente não consegue pegar, naquela hora a gente não conseguiu pegar ele, beleza, show, mandou pegar aqui os, boa, tubarão, tem que ser, atualiza o tubarão, tem que atualizar o tubarão pra poder pegar aqui os bichos aqui, beleza, show de bola, Vamos apertar aqui, não tem lugar pra apertar pra gente poder ver, vamos ver aqui ó, o que que acontece aqui, aqui são as missões, pá, vamos ver o mapa, ó, tem um bagulho aqui embaixo hein, o mapa é grande, o mapa é grande pra caramba, é mais ou menos né, mais ou menos, vamos ver essa parada aqui embaixo aqui galera, vamos ver essa parada aqui embaixo aqui, beleza, não quero saber de missão não, eu não quero saber de missão, aqui ó, porra, ganhamos um bagulho doido aqui hein, joia malandro, ganhamos joia aqui ó, aí sim, Beleza, show, pega aí ó, mete o pé, tuba, mete o pé, ih moleque, aí sim, ha ha ha, pega aí ó, boa, peguei aqui, ele pega a gente, ele pega a gente, pega o cardume, pega o cardume, opa, opa, mete o pé, mete o pé, tartarugão, caraca, ele vem atrás da gente, safado, que ela não pula não lá, vem aqui pra cima aqui, beleza, show de bola, Vambora moleque, hi 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 hi, é um joguinho muito divertido cara, tem muita coisa pra melhorar tá, tem muita coisa pra melhorar, mas que o jogo é divertido é, chegamos aqui no final aqui ó, beleza, show, quase que ele pega a gente viu, quase, se ele pega a gente já era, aquele ali era grandão né, pega a tartaruga aí, beleza, show de bola, Olha lá, olha lá, olha lá, vem eles, vem eles, ah, pega ela, já te esqui, caraca, que grito é esse moleque, doeu meus tímpanos aqui mano, beleza, 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 vambora, vambora, pega todo mundo aí ó, ah, eu nem vi que tinha bomba ali galera, nem vi as bombas, traiçoeira da porra mano, Come aí, come aí, come aí tuba, come aí, vambora moleque, vambora, vamos passando pra lá, vamos conhecendo o mapa todo aí né, vamos conhecendo o mapa todo aí, beleza, show, beleza, show, essas daí verdinha, umas vermelhas, não sei se muda alguma coisa, ah, nada, ah, nada, vem aqui nosso, ah, 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 o mar é nosso parceiro, O mar é nosso, beleza, show, beleza, opa, chegamos no fim aqui, chegamos no fim, show, carangueja ali não dá pra pegar, só o tubarão maior, pega aí, beleza, vamos aqui em cima aqui, vamos aqui em cima, que a gente vai ver se, pega ele, cara, não peguei, peguei agora mano, peguei agora, vamos ver, até no fim do mapa aqui galera, cai na bomba aqui, esqueci, O bom é que ele tem bastante vida né, o bom é isso, que ele tem bastante vida aqui ó, beleza, ah, pô, não vi a bomba cara, a bomba traiceira da porra né, pega aí geral, pega, vamos descer aqui, tuba desce aqui, tuba desce aqui, tem mais nada pra cá, sobe aí, ô moleque, pega parceiro, pega, é, acabou o mapa, é rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do joguinho, Se vale a pena, se vocês jogam, se vale a pena trazer uma série aqui pro canal aqui, beleza, vamos lá, e nisso a gente tá pegando tudo galera, tão pegando tudo aí ó, é moleque, nossa vida tá boa ali, tem bastante ouro, por causa do evento de ouro né, beleza, pega aí o tartarugão, peguei o tartarugão aqui, pega esse puta aí, ai, dá pra gritar de barra d'água, olha lá, olha o tubarãozão bolado lá, duas cabeças também galera, olha lá, tá vendo? Que isso hein, hahaha, moleque, aqui nós já chegamos, aqui eu não fui lá no final né, por aqui hein, tá fechado aqui o evento aqui, mas eu não fui lá no final, aqui o pessoal fica nadando de boa né, fica nadando de boa aqui, beleza, show, pega gordona, pega gordona, ah moleque, pega ali o putinho de boia, não sabe nadar, não vai pra praia parceiro, burro velho não sabe nadar ficar de boia? Aí não né rapaziada, beleza, show, show, acho que encerrou hein galera, acho que encerrou hein, acho que encerrou, é, não tem mais o que fazer aqui não, a não ser, uh 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 uh, a gente consegue vir aqui galera? Vamos ver Não vai não, ó, tá vendo? Olha lá o cara, olha lá o puto Pega ele Pega Aqui, aqui Safado Na moita Pega aí Não vai nadar não, parceiro Não vai nadar não Que isso, topzera demais Boa, boa, boa Então, rapaziada, o vídeo é isso daí Deixa nos comentários o que vocês acharam desse joguinho aí Tamo junto, rapaziada, um abração Fui